Eu que joguei o Free Fire, só que no Minecraft Pato que não sabe, semana passada eu fiz um vídeo jogando o Free Fire no GTA Inclusive o pessoal gostou e me pediram pra trazer o Free Fire, só que no Minecraft Depois de muita luta, horas tentando baixar essa parada, eu finalmente consegui Pato tem uma noção, a gente agora tem todas as armas do Free Fire Eu consigo atirar? Isso aqui é um sonho E se tu pensa que só tem arma no bagulho, não Tem o mapa também Cara, isso aqui é igual o mapa de verdade Mas antes de eu mostrar o resto que você prefere Me seguiu, você é o melhor amigo desse malandro Tô de ruim É isso, simplesmente chegando em clock Não tô zoando, o bagulho literalmente tem tudo, mano Tu não tem noção Beleza que tem uma parte ali que ele é, né? Não tá bonito Cara, o que esse cara queria fazer aqui em cima, mano? Não tem nada pra construir Olha, aquela casa do postinho tá aberta, mané, deixa eu entrar Vou te falar, isso aqui devia ter no... Quem botou isso aqui? É, faquitório não tem nada, tem esse bagulho construído aqui Mano, certeza que ele desistiu de construir aqui, mano, certeza E ó, pode marcar o pisão nesse vídeo aí que eu desafio ele pro bagulho X1, eu e você nesse Free Fire aqui Não adianta nem correr que eu vou te perturbar todo dia, né?